Já de antemão, a charge da semana, o Schmock mandou pra gente, que diz muito sobre o que a gente vai comentar a partir de agora, que é a sabatina de Flávio Dino. Eu acho que vocês sabem de quem que o Schmock, o Leandro Spett, tá falando nessa imagem, né? Eu não vou nem descrever, eu vou deixar que cada um tire a sua própria conclusão. Falei já muito sobre não só esse, como outros personagens que num dia grande, na hora em que a gente espera que um senador, né, na casa de Rui Barbosa, eu brincava com a Fabi agora há pouco, mostrando o livrinho que a gente sempre deixa aqui na mesa, né, que o Rui Barbosa, talvez, um dos maiores nomes da história desse país, da nossa, ele, lá pra virada de 1900, né, ele enfrentou o Marechal de Ferro, o Floriano Peixoto, e ele pegou a Constituição, evidentemente que não é essa, essa daqui é a de 1988, e ele dizia, olha, sobre o Supremo, né, ele dizia assim, até aqui a Constituição permite que vás, daqui pra frente a Constituição permite que não passes, mas aí nós estamos não mais na era de Rui Barbosa, hoje nós temos Davi Alcolumbre, nós temos Rodrigo Pacheco, então eu queria começar esse programa mostrando um vídeo, porque pouco depois das nove da manhã, quando começou a sabatina do Flávio Dino ontem, e o Brasil ainda confiava que o Senado poderia dar uma resposta às ruas, se reconectar com a sociedade, pudesse responder e dizer assim, nós estamos olhando o que tá, nós estamos entendendo o que tá acontecendo com o Brasil, não aconteceu nada disso, foram seis votos a mais, o placar foi o menor, desde André Mendonça, em 2021, também teve só 47 votos a favor, mas tanto faz, né, tanto faz, quem votou contra, quem votou a favor, talvez não se saiba nunca, porque o voto é secreto, porque quem pisa naquele carpete azul, como diria o Darcy Ribeiro, brisolista, que também foi senador, tem um busto dele ali no túnel do tempo, no Senado, ele dizia assim, o sujeito que pisa naquele carpete azul do Senado, ele se sente no céu, ele tá no céu, a diferença é que não precisa morrer pra chegar até ele, até esse carpete azul, e nessa cena, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ele faz uma pergunta muito óbvia pro Davi Alcolumbre, o Rui Barbosa, de 2023, ele pergunta, por que que a sabatina do Flávio Dino, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, precisa ser feita junto com a sabatina do Paulo Guni, que foi sócio do Gilmar Mendes e queria ser procurador-geral da República, o parquê? Por que que o acusador precisa ser ouvido numa mesma sabatina que o magistrado? Sendo que talvez eles possam inclusive estar em lados antagônicos na Suprema Corte. E o Davi Alcolumbre responde. Vamos acompanhar. E vou sintetizar da seguinte forma, presidente Davi Alcolumbre. Não há por que submeter esta Casa, esta Comissão e os indicados a um rebaixamento de uma sabatina mal feita, açodada. São homens com carreira pública notória, conhecida. A sociedade sabe a importância e a relevância que os cargos têm. Então, peço de V. Exª, e o diálogo vem acontecendo antes desse início de sessão, o acolhimento, na forma como V. Exª bem entender, mas que permita a escuta, a sabatina apartada dos senhores Paulo Goulay e Flávio Dino. É a questão de ordem apresentada, Sr. Presidente. Não cabe questão de ordem nesse termo de sabatina de autoridade. A decisão é do Presidente. Eu estou explicando aqui. Não, o senhor está esdiversando. O senhor está contando história. Eu não sou sabatinado de V. Exª. Se fosse, teria 10 minutos para a resposta. Então, deixa eu falar. Para concluir, nós vamos concluir e iniciar a sabatina das autoridades. E, diante das demandas de vários senadores, eu quero anunciar ao plenário que esta presidência vai adotar o rito regimental. Então, está aí, né? O que o Rui Barbosa, do Amapá, de 2023, disse foi basicamente isso. Porque o senador Alessandro V. Ele perguntou, está escrito aonde? Qual é o artigo que diz que o senhor pode fazer isso? Ele diz, esta presidência decidiu. Mas com base em quê? Não, porque vai ser assim. Esse é o Brasil, gente. É disso que nós estamos falando. É a gente que se desgasta, né, Fabi? E acho que qualquer pagador de impostos, qualquer pai, mãe, avô, avó de família, tio, qualquer um que tem, que acordou, que não acordou hoje com o sentimento da injustiça e dê a um homem o sentimento de injustiça para você ver o verdadeiro caráter dele, para você ver onde é que mora o Bril. Quem não acordou assim hoje? Quem achou que está tudo bem com o Brasil? Para onde a gente está indo? Aí, não sei, né? Não quero falar menos hoje, viu, Fabi? Porque eu fiquei muito bravo ontem. Você falou de Rui Barbosa, eu lembrei de um outro personagem que, para quem é um pouco mais antigo, mais vintage, vai lembrar? Eu lembrei de Sinhozinho Malta, da novela Vale Tudo, né, que chacoalhava assim. Gente, como eu vejo esses políticos naquele retrato de Sinhozinho Malta e Viva Porcina também. Tem um monte, gente, um monte. Para quem não viu, olha aí, Globo, estou te dando uma ajudinha, hein? Porque realmente era quando as novelas eram muito boas e essa foi. Mas, voltando para que interessa, a gente é o Rock Santeiro. Rock Santeiro. É, gente, é quando o negócio ali retratava a realidade, né, do Brasil. Mas a gente, o Alcolumbre, eu acho interessantíssimo, que eu vi mais que uma vez, eu assisti inteirinha, gente, a Sabatina e inteirinha estou aqui sobrevivente, né? Quem é sobrevivente como eu, diz aqui no chat. Quem sobreviveu a Sabatina assistindo, passando raiva, tendo problemas no estômago, eu fui uma delas. Mas é impressionante, porque mais de uma vez, eu falo assim, como assim? Se não está escrito em nenhum lugar, então é o que está valendo. Está valendo tipo Sinhozinho Malta, eu vou falar mais alto, você aí do outro lado, você fica quieto, levou. E foi o que aconteceu, né? Infelizmente, nesse momento, eu tinha vontade de dar uma ligada ali para o senador e falar, ô senador, né? Deixa o negócio aí, larga a mão disso. E a gente vê várias pataquadas, eu preciso dizer, de Mária Gabrilli. Aliás, Silvio, um monte de gente marcou você, porque eu falei da Mária Gabrilli, e o pessoal associa, porque você escreveu um livro lá, então tem essa ligação, que Mária Gabrilli foi uma decepção. Ela não votou, mas ela entrou ali para tietar o Dino, e foi numa hora que o Jorge Seif estava falando um pouco mais alto, e ela tirou fotos e beijinhos e... Lamentável. É, lamentável. Aí você vê a postura do senador Rogério Marinho, tipo, irritadíssimo, com toda a razão, me vi nele. Rogério Marinho, beijo. Realmente, ali eu vi você sofrendo. E a gente vê todas as coisas, né? Detalhes. Espirião a mim. Ali na lateral, quando alguém, um senador estava falando, ele abrindo uma barra de cereal com todo o cuidado, demorando horas para essas coisas no Senado, né? Mordomos passando, gente gritando, né? Gente discordando, depois gente se abraçando. E aí a gente chega no Moro. Fiquei com dó do cordeirinho, da ovelhinha, não sei. Põe aí, Gadelha, põe a chave enquanto a Fabi comenta. Fiquei com dó, gente. A ovelha é um bicho tão bom, né? Tão fofinha lá. Aí o Moro não dá, gente. Não dá. Ele só confirmou o que a gente já sabia, né? Ele já deu os indícios lá no passado de vou fazer um show no meio da pandemia, largar tudo vocês, vou dizer coisas que não são reais, não são verdades. Foto. E foi o que aconteceu. Foi o Sérgio Moro aí que não foi legal, não foi bom. Aí teve a foto, que a gente está pedindo a Gadelha, a foto icônica, né? De abraços e beijos. Aí chegamos também nessa que Sérgio lá, né? O coro está comendo aqui nas redes. O mestrão aí sabia bem, porque é a realidade, estava mesmo. Mas fica frio, que isso passa, só não vai ter um videozinho. Não é bem assim, viu, mestrão? Vou dar duas dicas. Estou aqui de plantão, qualquer coisa é só acionar. Mestrão, primeiro, película de privacidade no celular é regra para político. Outra coisa, não se levanta assim, quando está num lugar desses, né? Que tem os outros, o celular, assim, não levanta. Você digita na miúda. E aí pegou, né? Pegou o quê? A verdade, mas eu acho bom, porque assim fica estampado. Ah lá, o abraço icônico, as risadinhas. E o Sérgio Moro tentou se defender, só que ele tentou se defender da maneira mais tonta, politicamente. É tonta. É até infantil. Tonta. É tonta, gente, não tem o que falar. Ele falou, olha, eu prezo, prezados, eu não me vendo, eu prezo pela civilidade. Então, eu não acho legal esse flaflu. Aliás, ontem falaram tanto de futebol. O ministro Dino é um apreciador de futebol, só não entendi o que isso tem a ver com o ministro do Supremo. Mas falaram muito de futebol e pouco do direito. E Gonê também, a gente não fala dele, quase não se fala dele. Eu estou muito preocupada, porque além de ter sido sócio do Gilmar, ele parça com o ministro Alexandre de Moraes, tá? Isso eu digo porque eu vi as decisões dele no TSE. Isso me preocupa muito. E é um cara ali que, quando perguntaram o que é liberdade de expressão, também, gente, que samba maluco ele fez para dizer que liberdade é mais ou menos. Sabe assim, quando você fala para o teu filho, teu filho pergunta o que eu posso fazer hoje, e você fala mal menos, pode, mas não pode, eu vou estar ali controlando. É isso, né? O que vale agora é o controle. E aí nós tivemos hoje, então, a ressaca. E para dar continuidade, para o pessoal não se jogar, fica aí, gente, porque a gente tem notícia boa. Por exemplo, o marco temporal deu certo, deu bom, o Congresso se uniu, né? Também tiveram, a gente derrubou o negócio da folha de pagamento, que ia dar um desemprego danado aí, Congresso. Mas não estou muito feliz, vocês precisam trabalhar muito, mas a gente vai receber hoje um parlamentar, então vou ficar aqui quieta. Ah, já anuncia, Fabi, você está de copiloto. Estou falante, né? Estou falante. Estou roubando o meu lugar, estou com o copiloto. Entendido, gente. O que a gente vai entrevistar? A gente vai entrevistar o Girão. Então, o Girão, o senador Girão, ele ficou... Você tacou ontem, né? Você tacou, é que, vou falar a verdade, o Girão ficou lá para o final. Todo mundo já estava cansado, o Dino já estava com o V de vitória, não o V de vingança, e, né, então a gente não prestou tanta atenção, assim, no Girão. É por isso, viu, senador, mas realmente levantou uma das bandeiras. Eu fiquei fazendo as contas de quem traiu, quem não traiu. O Girão não traiu, então, portanto, já merece palmas. Embora seja secreto, dá para fazer as contas, ainda mais na CCJ, né? Eu fiz as continhas, ah, que feio, Moro, realmente, realmente. Então, a gente vai falar com o Girão e a gente vai falar todas as notícias. E tem um QR Code aí do ladinho, eu vou aproveitar também, já pedi, porque a gente, no final de ano, já... Hoje, é. É, produtiva, para o meu cachê valer bem. Mas, para valer mais ainda, você tem que nos ajudar, para a nossa liberdade de imprensa continuar em momentos tão difíceis, em que as pessoas passam pano para os outros, sem falar a verdade para vocês, se quiserem que permanecemos aqui, falando a verdade dos fatos, nessa velocidade, com humor, com inteligência, com beleza, com amizade. Olha quanta coisa boa, né? Super modesto também. Assine a Revista Oeste. Depois, me conte se você assinou, que eu vou vir aqui me exibir e falar, assinaram, porque eu pedi, tá bom? Obrigada, de nada. Vai, vai, vai. Flávio, eu acho que quando eu precisar fechar a revista, você perdeu o cargo. Eu acho que teremos uma apresentadora aqui nos próximos programas. Olha só, mais xoxinho do que o normal, porque hoje está esquisito, mas vamos deixar aqui o nosso momento para a Guila, só para mandar os abraços. Marcos dos Anjos, Santana de Parnaíba. O Lucas Moreira está perguntando, cadê a Cris? A Cris não participa hoje, mas é que eu não sei se eu posso adiantar. A Cris está numa viagem, numa missão especial, muito importante. E ela vai deixar um recado já já, nas redes sociais dela, vai mandar um recado para cá, para explicar aonde que ela está. Mas a Cris está sempre com a gente. O Leonardo Arevolo falou, eu adoro esse sotaque da moca. Lá ela é Fabiana da moca. Olha que eu seguro esse sotaque, viu, belo? Lá ela é a Fabiana. A Marise Batista dos Estados Unidos, Renato Pereira, São José dos Campos, Seralda Aparecida de Uberaba, Rudimar Potrich de Várzea Paulista, a Valquíria de Jundiaí, o Leomar Barros de Teresina no Piauí, o Erivan Demetro de Entre Rios, o Wagner lá de Dois Córregos, Janis Costa do Maranhão, e a Sandra Junqueira de Araraquara. E aí, passo a bola para o senhor Flávio Morgenstain. O que é que só você viu? Eu só vi que eu continuo sendo copiloto. Isso aqui é importante destacar. Eu acho muito importante destacar isso. E você sabe disso muito bem, querido leitor, porque você tem seu copiloto preferido aqui, apesar da Fabiana estar tentando aqui me dar umas ombradas. Vamos lá, primeira coisa. Flávio Dino no STF. Isso aí tem sido uma rotina, né? Ou seja, você coloca uma pessoa como ministro da Justiça, de ministro da Justiça, ele acaba sendo indicado para o STF. dentro do STF, ele acaba, na verdade, praticando política. O único caso que eu vi que foi o contrário a isso foi justamente o caso que a mídia mais saiu denunciando como política, né? Que foi o caso do ministro Mendonça, que a mídia, nessa semana, saiu falando o tempo todo, né? Mas está fazendo a política do Bolsonaro. Ele é a verdade pessoa que mais vota contra o Bolsonaro, o próprio cara que o indicou, que eu já vi de toda a história do STF. É só você acompanhar as decisões, e não só essas decisões que aparecem na grande mídia. Agora, vamos lá. Isso significa que o Flávio Dino está fazendo um peso extra ali no STF? Por enquanto, não, tá? E eu quero destacar aqui uma, vamos dizer assim, um deslize dos senadores da oposição que eles fizeram lá. A meu ver, era uma certa, vamos dizer assim, uma barbeiragem, tá? Flávio Dino, ele continua como um nome de esquerda, um nome indicado pelo PT, que substituiu outro nome indicado pelo PT. Quer dizer, no momento, a grande questão é saber como que o Flávio Dino vai conduzir, principalmente, os inquéritos inconstitucionais, ilegais, antidemocráticos, criminosos, que estão dominando o Brasil. Eles é que são a grande notícia. O Brasil era um país com regime político sem esses inquéritos. O Brasil, ele virou um país com outro regime político, apesar de não ter trocado de nome, a partir desses inquéritos os malditos, ilegais, inconstitucionais. A grande questão, então, vai ser daqui pra frente. Por enquanto, não faz diferença. Mas qual que é a grande diferença? O PGR, gente. Tá todo mundo falando do Dino, esquecendo do PGR. O parquê. Exatamente. Eu acho chique falar. Chique é. Parquê. Eu acho chique falar assim, o parquê. O parquê. Pois é. Porque o PGR, olha como que tava a PGR antes. O Aras tava lá fazer alguns certos constrangimentos ali para o que tava acontecendo nos inquéritos. A Lindora, então, pelo amor de Deus, ela segurou o país, sabe? Se a gente ainda tem alguma, sei lá, tinha alguma capacidade de nos mantermos institucionalmente no lugar, devia-se a Lindora, que tava lá na PGR, podia não ser ouvida. Inconstitucionalmente, tá? Quando a PGR fala, coloca esse inquérito na gaveta, é obrigatório colocar. Não tem essa de, ah, mas eu quero... Não, não. É obrigatório. Só que como eles vão lá e falam, se a interpretação da Constituição é minha, então, vocês que se danem, aconteceu o que aconteceu. Mas a Lindora tava causando alguns tipos de constrangimento. Agora o PGR mudou, gente. Então, essa é a diferença. Por enquanto, não tem diferença no STF, não. A diferença na PGR... E qual que foi o primeiro comentário? Não deu uma hora que tinha saído a notícia de que ele tinha sido indicado. Para que foi indicado? Qual que foi o comentário dele? Eu vou dar continuidade aos inquéritos do Alexandre. Quer dizer, aquele monte de decisão. Olha, faz uma busca e apreensão. Prende isso aqui, prende aquele ali, prende aquele outro ali, aquele outro ali também não ficou a cara. Prende, 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 quebra sigilo, busca e apreensão. Tinha vários desses que a PGR lá dava uma segurada. Agora não vai mais ter constrangimento nenhum. O primeiro comentário dele foi eu vou dar toda a força para os inquéritos do Alexandre. Todo mundo está olhando para o lado errado. Tá? Então, agora, segundo ponto. Números. Quer dizer, ele foi eleito por seis votos. Seis votos? Pô, você faz uma articulação com o Pacheco e com o Columbre, daria para reverter alguns desses votos. Essa charge aqui de hoje ela é muito importante, tá? Isso aqui é uma charge, pode até não ter sido assim aquela mais engraçada do Schmock, mas ela é uma das mais importantes que ele já fez, ó. lembre-se dessa charge. Alguém que não tenha coragem, alguém que esteja com medo, alguém que queira zelar pela sua biografia, a última coisa que essa pessoa está fazendo, desde que assumiu qualquer cargo público, é zelar pela sua biografia. Essa biografia foi jogada no lixo com uma foto, com um print, tá? E a gente tem que lembrar também o que foi colocado... Não, não... Vamos lembrar de outros nomes aqui, né? Soraya Tronik, que foi eleita como a senadora do Bolsonaro, entendeu? Está lá fazendo todo o joguinho do governo e assim por diante. E isso aí que a Fabi falou é muito importante. Quando alguém vai lá e fala assim, olha, a liberdade de expressão tem que ser limitada. Mas, espera aí, sempre tem esse papinho, a liberdade tem que ser limitada, vai lá e compara até com a relação amorosa, falando, ah, mas o Estado regula até isso aí. Pô, regula... Regula uma relação amorosa, calma, calma aí, existe privacidade, tá? Imagina, é relativa agora. Certas privacidades, né? Já vazaram até nude nesses inquéritos, tá? Nude de... Impresso, não vi, mas tem notícia mostrando a esposa da Marcos Duval, tá? Não tô brincando, não, pode procurar. Vazaram nudes nesses inquéritos, tá? Agora, ele vai lá e fala assim, o tempo todo esse pessoal falando, ah, a liberdade de expressão é relativa, ah, a democracia é relativa, a Constituição é relativa, ah, você tem liberdade relativa, olha, talvez a sua vida seja relativa também, seu voto seja relativo, é uma tal de uma relativização, assim, que isso é que me chama bastante atenção. Lembre-se quem foi que votou, quem fez o 1% ali de diferença, o isentão, o isentão não foi esquerda, esquerda sempre votou nesses caras, o isentão é que causou Flávio Dino no STF, essa PGR agora. Se os inquéritos forem pra cima dos isentões, olha, eu vou, assim, falar assim, olha, eu lamento institucionalmente, e a gente mais se Izmir e Serum.